Os besouros são conhecidos por suas diversas formas, tamanho e coloração. Algumas espécies são verdadeiros tanques de guerra, munidos de longos chifres ou mandíbulas, enquanto outras são dotadas de atributos especiais que vão desde biluminocência, flexibilidade e até comportamento de fuga. Entretanto, a fase imatura dessas criaturas também possuem características únicas e muitas vezes divergem totalmente dos atributos encontrados na fase adulta. Nesse especial da Semana Darwin falaremos sobre besouros, a diversidade dos imaturos. Galera, e só relembrando que o Darwin Day é a comemoração internacional do nascimento do nosso querido Charlie Darwin, que nasceu dia 12 de fevereiro de 1809. Então, durante essa semana, os canais oficiais do Museu de Zoologia serão repletos de conteúdo voltados para a Semana Darwin, tá? E aproveita já para seguir o Instagram do Museu de Zoologia. Eu vou deixar aqui em cima para vocês e não deixem de conferir. Combinado? Então, bora para o vídeo! Os besouros pertencem à ordem que chamamos de coleóptera. Este nome está relacionado a uma das modificações das asas dianteiras, conhecidas como hélitos, que ficaram rígidas como outras partes do corpo, cobrindo totalmente ou parcialmente toda a extensão do abdômen do inseto, tornando-se uma espécie de armadura que protege as asas membranosas posteriores como se fosse um estojo. Daí que vem o nome da ordem, do grego coleus, que significa estojo, e ptero, que significa asas. A ordem coleóptera está incluída em um grande grupo de insetos, conhecido como holometábola, ou insetos com metamorfose completa. Esses insetos possuem diversos semaforontes, que nada mais são do que um divido em um determinado estágio de seu desenvolvimento. No caso dos holometábolos, estão incluídos o estágio do ovo, o estágio larval, o pau e o estágio do adulto, conhecido também como estágio imaginal. O estágio larval possui ínsteres larvais, o número e a forma de cada ínster pode variar de acordo com o grupo. Aqui temos diversas formas de ínsteres, que vão desde espécies com pernas ambulatoriais, bem desenvolvidas, corpo cilíndrico ou achatado, urogunfos, presentes ou não, ou até corpo adaptado para hábito aquático, minador ou fossorial. Assim como os outros insetos, os besouros possuem respiração traqueal, isso é, o ar entra no sistema respiratório dos insetos através de uma série de aberturas externas denominadas espiráculos. A placa respiratória do espiráculo normalmente possui forma alongada, arredondada ou em forma de C, e possui diversas perfurações, que também pode possuir formas distintas de acordo com o grupo. As peças bucais, em sua maioria, são bem desenvolvidas e são adaptadas de acordo com o hábito alimentar do grupo, como as larvas de escaravelhos, por exemplo, que possuem cabeça e peças bucais bem esclerotizadas e corpo em formato de C. As larvas de besouros com essas características são chamadas de larvas escarabeiformes. E vale lembrar que dentro da família escarabeide se encontra alguma das maiores e mais pesadas larvas de besouros conhecidas, como a larva do besouro Golias, que mede cerca de 15 centímetros e pode pesar mais de 100 gramas. E por falar em tamanho, o enorme titano giganteus, que chega a medir cerca de 17 centímetros, sendo considerado o maior besouro do mundo, por mais incrível que pareça, não possui estágios em matouros conhecidos, o que pode indicar que essa espécie é muito bem adaptada ao ambiente. E vale lembrar que a larva de último instar normalmente é bem maior que o adulto, Então imaginamos o tamanho da larva do titano giganteus. Algumas larvas possuem comportamento predatório, muitas vezes mais eficiente que os próprios adultos. É o caso das larvas da família Coccinelid, por exemplo, na qual os adultos são conhecidos como joaninhas. A larva de joaninha, que não é tão fofinha como um adulto, por assim dizer, é um dos predadores naturais dos afídeos, O hemíptera da superfamília Afidóidea, conhecido vulgarmente como pugão, que se alimenta de seiva de plantas e pode ser facilmente localizado por viverem relativamente juntos. Besouros aquáticos possuem adaptações para viver debaixo d'água. No estágio larval, essas adaptações também estão presentes. Dentre as famílias de aquáticos, destaco a família Elmide, Hidrofilide, Distícide e Girinide, sendo que a larva da maioria dessas famílias possui comportamento predatório. Besouros das famílias Lampiride, Elatereide e Fengodide são conhecidos por possuir espécies adultas bioluminescentes. Contudo, a bioluminescência também pode ocorrer no estágio larval e pupal, na qual esses besouros dão um show de beleza. E por falar em beleza, a família Crisomélide apresenta muitos dos besouros mais bonitos da Ordem Coleóptero. Nela se encontra larvas e pupas de aparência bem diferentes do que estamos acostumados, como no caso dos besouros tartaruga. As larvas da maioria dos besouros vivem isolada de outras da sua espécie, ou até de outras espécies em diferentes estágios de desenvolvimento, certamente como forma de evitar a competição por alimento. Entretanto, um comportamento observado em algumas famílias de coleóptero é a subsocialidade, na qual os besouros possuem alguns comportamentos de cuidado de prole, como forma de garantir o sucesso reprodutivo e a proteção dos imaturos por predadores. Então, nesses casos é comum ver um adulto acompanhado por diversos imaturos, ou ainda ver um adulto alimentando as larvas. Dentre as poucas famílias que possuem comportamento de cuidado de prole, se destacam a família Crisomélide, Erotilide, Silphide e Passálide. Em alguns casos, os estágios imaturos não sobrevivem sem a assistência de um adulto, então é muito comum ver todos os estágios de desenvolvimento em um mesmo lugar. O cuidado com a prole pode começar muito antes da eclosão das larvas, como ocorre nas espécies de micrófobos, um gênero da família Silphide conhecido vulgarmente como besouro-coveiro. Essas espécies se alimentam de carniça, tendo como característica a capacidade de encontrar, enterrar e proteger rapidamente uma carcaça e fazer uso eficiente dela. Então, machos e fêmeas formam pares parentais que escondem e mantêm a carniça enquanto também cuidam o cria de suas larvas. Poucos besouros são listados como sendo de importância médica e veterinária. Acidentes envolvendo estágios imaturos são menos comuns ainda. Entretanto, existem registros de acidentes envolvendo larvas de besouros da família Dermest, a quais possuem cerdos em forma de lanças destacáveis que causam alergias respiratórias ao serem inaladas, dermatites severas ao serem expostas à pele e inflamação do sistema digestivo ao serem ingeridas. Os besouros são criaturas cativantes, que atraem nossa atenção desde o estágio do ovo até o estágio adulto. Continuar estudando o ciclo de vida dessa horda de insetos é um desafio que vem sendo realizado constantemente, resultando em incríveis trabalhos que muito contribuem para o conhecimento da biologia desses incríveis insetos. E já que estamos falando de besouros na Semana Darwin, não podemos esquecer de comentar sobre duas importantes espécies. Uma delas é um besouro da família Staphilinide, na qual Darwin coletou um exemplar em 1832 na Bahia Branca, na Argentina, que tinha sido dado como perdido e que quase 200 anos depois foi reencontrado. O espécime de Darwin se tratava de uma espécie nova e foi batizado de Darwinus sedarisi, em homenagem a ele. O outro besouro se trata de uma espécie da família Lucaneg, chamada Chiasugnatus grande, e conhecida popularmente como o besouro de Darwin. Darwin coletou exemplares dessa espécie no Chile durante a segunda viagem do Bigo, ressaltando que apesar das longas mandíbulas, não eram tão fortes a ponto de machucar o dedo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e ainda não acabou, tá? Essa semana está repleta de conteúdo da Semana Darwin, então novamente não deixe de conferir, e aquele abraço e fui!